Vamos voltar a conversar com a Juliana Rodrigues, ela está na Oktoberfest aqui em Curitiba, vamos ver o que ela já encontrou por lá. Ju, já conseguiu provar algum chopp hoje? Olha escola, eu ainda não provei nenhum chopp, afinal de contas eu estou trabalhando ainda, mas assim que encerrar o nosso expediente, é claro que eu vou experimentar, né? E o chopp está bem em conta, viu? Tem chopp a partir de R$ 8,00, os pratos aqui a partir de R$ 12,00 a festa. O Oktoberfest vai até amanhã, até domingo a escola. E nesses dois dias, sábado e domingo, a partir das 11 horas até a 1 hora da tarde, as primeiras mil pessoas não pagam entrada, viu? Depois desse horário, a entrada custa R$ 30,00 e a meia está R$ 15,00. E a festa não é só para curitibano, olha só a animação desse pessoal, viu escola? A festa é para todo mundo, tem até um carioca aqui no meio dos curitibanos. Boa noite, está gostando, está aprovada a Oktoberfest de Curitiba? Festa maravilhosa, cultura alemã sendo prestigiada aqui, muito bom, muito bom, ótima noite. Muito obrigada, aproveita então, viu? E a gente, olha só aí escola, encerra com o pessoal fazendo festa aí, ó, mostrando o chopp, está todo mundo curtindo, escola. Eu volto com vocês aí do estúdio e daqui a pouquinho eu também vou para o chopp ali, aí. Prostos para esse pessoal aí, eu vou curtir essa festa assim no fim de semana. Obrigado, Ju, bom trabalho. Obrigado. Obrigado.